Música Estamos aqui na inauguração do escritório de Barcelona, realização de mais um sonho, como é o lema da Leão Group, viva seu sonho, deixe um legado, é isso que a gente procura nessa transição da nova Leão Group, uma Leão Group global, uma empresa nova, de mobilidade global. Música Estamos aqui para apresentar oportunidades, não só para profissionais de excelência, mas como também para quem quer ampliar seu negócio, para quem quer empreender nos Estados Unidos. Música Falei que o nosso principal trabalho, o nosso grande porquê é trazer esperança e viabilizar sonhos, viabilizar novos horizontes para aqueles profissionais que querem expandir em suas carreiras, querem expandir em seus negócios. Então, tenho aqui na Leão Group um aliado muito grande para vocês, nas suas carreiras, para os seus amigos, para as pessoas que vocês conheçam. Tenho certeza que a gente vai estar aqui firme e forte para viabilizar esses sonhos de vocês. Música Entra em contato com o nosso equipamento. Música 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 Música